Nasceu um novo dia Desequilibrar Momentos a gente pensar Que a vida estagnou e tudo que sobrou não sobrou Adeus por orar Esse coração que já não sabe se um dia vai voltar a amar E eu sei que a primavera vai dar a flor Já sei de uma tal claridão Pra quem já abraçou a dor Deve olhar pro céu e cantar uma canção De amor Nasceu um novo dia com um cheiro de harmonia no ar A mesma harmonia às vezes vem a balançar E a desequilibrar Momentos a gente pensar Que a vida estagnou e tudo que sobrou não sobrou Adeus por orar Esse coração que já não sabe se um dia vai voltar a amar E eu sei que a primavera vai dar a flor Já sei de uma tal claridão Pra quem já abraço a dor Deve olhar pro céu e cantar uma canção De amor De amor Uma canção De amor 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 De amor